Infelizmente, começamos essa transmissão para comunicar a triste perda da cantora Isabel, que estava internada no Hospital Santos Dumont, já há alguns dias, lutando contra a Covid-19. Já, já, todos os detalhes para você, mas desde já, claro, os nossos sentimentos aos amigos e familiares da artista. Antes, eu sempre lembro, o prazer, eu sou o Fernando Borges, esse aqui é o TV News no Ar. Não está inscrito aqui no canal, é fácil e rápido se inscrever, basta você clicar no famoso botãozão vermelho da inscrição. Ajuda muito a gente a fazer o nosso trabalho, minha gratidão de sempre. Infelizmente, mais vítimas desse vírus que continua presente na nossa sociedade, por isso que é tão importante a vacinação. A gente tem a manchete que foi publicada pelo Porto Alegre Notícias G1. Morreu a cantora Isabel Cristina, que estava lutando contra a Covid-19, ela tinha 51 anos, ficou famosa, especialmente por cantar ali na noite de Muriahé. E aí, claro, muitos famosos e amigos, pessoas da região especialmente, mandaram mensagens de pesar com a perda da Isabel. A gente vendo algumas dessas mensagens. Hoje o dia amanheceu triste, disse aí um dos fãs da artista e aqui uma amiga também dando o seu adeus, mais uma vez, nossos sentimentos aos amigos e familiares da cantora Isabel. Eu te encontro na próxima conexão.